Música Hello there! Hello! Aqui é a Júlia E aqui é a Andressa A gente convidou ela pra jogar Fatal Frame 2 Porque ela falou que tinha medo e aí a gente viu como uma oportunidade, né? E obrigaram a jogar, né? A Andressa sabe, ela conhece o jogo mais que a gente Sim, com certeza, nossa Trauma de infância pra sempre No meu coração Então, explica pra gente melhor Sobre o que é o jogo e como que funciona O que tem que fazer Não, a ideia do jogo é uma vila Que as meninas acham aí quando se perdem na floresta Porque uma delas Acham a borboleta O agente de Lucifer Agente de Lucifer E daí ela começa a seguir a borboleta Tipo, idiota, né? É, o povo é burro Filme e tudo É E elas acham essa vila que é amaldiçoada, né? Com certeza, assombrada Besta Endemunhada Para com isso Deus do céu E a ideia do jogo é, tipo, fazer um limpa na vila, né? Com a principal arma que é a câmera obscura A câmera obscura O que que faz a câmera obscura? Exorcisa Exorcisa? Tira a foto bonitinha lá A câmera abençoada por Jesus Cristo É, verdade Amém e Oxalá Poder, hein? Essa tem poder Isso aqui de Jesus tem poder E o mais legal desse jogo É que ele é baseado numa lenda urbana japonesa mesmo É? Que fala que quando as pessoas se perdem na floresta Elas acham uma vila endemunhada como essa aí Credo, mano Esses japoneses do... Cada coisa, né? Que tu imagina? Pelo amor de Deus Né? Quem que acha? Ah, sai fora, bicho Também no Japão, né? Bem fácil achar umas coisas cabulosas Não, no Japão... Eu não sei o que que os japoneses tem Que eles fazem esse tipo de coisa, velho É O que que eles gostam de ter medo? A nossa querida borboleta Causadora de tudo isso, né? Esse inferno todo Nossa Borboleta maldita Nossa, a gente vindo pra cá Pra gravar o vídeo A gente andando, tal, na rua De repente adivinha Cai uma borboleta no chão Da árvore, velho Cai no chão, assim, na rua Do nosso lado Aí eu olhando E não quero jogar essa bosta mais, não Eu que falei E dá o borboleta do Fatal Frame E quer me levar Sai fora Sai da minha vida Foi um aviso Foi um aviso Olha a vila super bonita Bem... Bem iluminada, né? Pouco cara de assombrada Projeto urbano Muito contemporâneo Contemporâneo é ótimo Aí, a gente achou A Maio abriu A Maio é que tá de vestido E a Mio é que tá de sainha ali Que é a irmã mais velha Não, na verdade elas são gêmeas, né? Então elas são irmãs de mesma idade É porque ela tem cara... Tem uma mais velha, né? Eu sei Então a Maio é essa outra A mais velha é essa outra Que de sainha Eu acho que é Que eu me lembrei a mesma É, pela cara Ela tem cara de mais velha E a outra é Mocoronga, então É Mocoronga? Vocês vão ver Porque... É a mongol É... É mongo Né, Don? Ela só serve pra ficar atrasando a gente O Don falou que um xingamento bem forte é mongo Então ela é uma monga É... Uma monga toro É bem forte Ô, câmera pela... Câmera parada É trash Lembra Resident Evil Demais Resident Evil Um, dois... Ah, lá, lá É... Habitante Que a gente dá louca Sumiu Só que não Só que, né? Vamos aqui nessa primeira casinha Ninguém quis receber a gente, cara Viste É, eu tava precisando Tanto conversar com alguém Que não fosse minha irmã Que eu não aguento mais essa guria me seguindo Ai, sai fora, mano Tira essa mão daqui, cacete Credo Ai, que beleza, cara Não, o Daniel veio... Ele vai ficar aqui atrás escondidinho Pra trocar a noite mesmo É a vibração, hein Como é que tá no controle? Cabuloso, gente Pior que eu esqueci de colocar Quem joga esse jogo sabe Ué, não tá vibrando Você tirou a vibração Não, o Daniel, o que você fez? O Daniel fez nada Ai, cacete Opa, vem dar aula pra nós Oi, moça, como vai você? Saudade Mandou um abraço Eu queria conhecê-la Como você tá com saudade? Ah, porque eu gostei dela Bonita Japonês tudo igual, né Mesmo sendo gêmeo, não gêmeo É tudo igual Só muda o cabelo Nem o cabelo, tá? Dá um like naqueles vídeos Aqueles vídeos de banda japonesa de menina Tudo igual É só pra você ver o estilo de cabelo que você tem A Maria dá assim os dentes tudo Tortos, né? Uma parcaria, não Já também tem a ideia de gostar De dentes tortos Ou desaparecer Nada contra japonês, tá? A gente gosta Não, a gente gosta É, eu também Eu gosto, tem mais Tem umas coisas muito cabulosas É, não sei É uma coisa que a gente não entende, né? É costume, é costume, né? Tem coisas da gente que eles nem entendem Eu mei Vai tremer controle Na casa do satã Nossa senhora Começou a desgraça Efeitos sonoros cabulosos Né? Alguma coisa que aconteceu nessa casa Que as pessoas foram assassinadas E trituradas E torturadas E depois foram lanchadas Comeram as pessoas Que sobram o reto É, é credo, mano Que depressão essa casa, velho Não tem nem luz de dentro Não, eu gosto de luz Pobre do caramba Eu gosto de luz, sabia? Eu prefiro muito mais Quando tem luz Fica a dica Mas olha aí, ó Não tem Não tem Não tem Tinha dinheiro nem pra comprar Amazônia Por acaso Meu Deus Meu Deus, velho Ele Estrangulando ela Você me traiu Você me traiu Tô sem vergonha Você pegou o Zezinho Da farmácia Só porque ele tinha Um remédio melhor pra você Só porque o remédio dele Era mais Melhor pra você Mais melhor Mais melhor de bom Vamos pegar o primeiro notebook aqui Aqui é uma porta camuflada Porque o gráfico é complicado Ô, por que você tá indo aí? É uma porta, ué O que tem pra cá mesmo? Nada Ô moça Vamos Força Ai, ó É uma moncone Eu vou pegar o notebook 2 Tá cheio de notebook aqui É, notebook, hein? Todos os notebook A vida inteira Os joguinhos Não, notebook é legal Eu queria um Mais um aspecto Todos os jogos de terror É É, clássico É, pra ver a história Pra você aprender a historinha E sentir o... Vamos subir aqui nessa birosca Né Vem, ô, a bobada Ô, gente, que ela anda Vem, Ashley, do Photoframe Essa porta aqui Eu não tenho cara de que não abre Eu não vou nem tentar Não, não vou te esperar Nossa, ela tá mancando Você viu? Ah, vem Ô, ela é besta mesmo Fica aí, então, sua trouxa Não vou te esperar, não Ela falou que ia estar com medo É, não Essa menina É só atraso na minha vida Ai, caralho Credo, mano Fora Você quer uma porta? Não Né, não É sim Tem cara? É verdade Tá trancada Tá trancada, é verdade Então, vamos embora Saia da minha frente Deixa eu voltar Saia da minha frente Viu, ó Ela só fica atrasando Trompando na gente Ai É Ficou olhando pra busca da gente É uma Ashley número 2 De jogo japonês Ó, ela tá mancando mesmo, ó É, ela deve ter Quebrado a perna A gente não viu a CG, né? Nem lembro direito também É, eu acho que ela caiu E aí Morreu E aí machucou Fez dodói Ô, tadinho Olha o notebook 3 aqui CG é notebook, mano Eu queria deixar notebook assim Nessa casa dos outros Fiquei saindo pegando É, caralho Toda a vida dos outros Ficou tudo Ah, fuçar Vamos fuçar Vamos fuçar Dica do Daniele Sai, gurias Suportar Ai, ó Ah, irmã só atrapalha, né? Verdade Vamos fuçar Vamos fuçar Nem tô lendo Eu não vou ler mesmo Tô nem aí Não tô preocupada Cadê a ação desse negócio? Cadê? Diz que ele tem Me dá medo Da trauma de criança Da trauma Trauma das crianças Ah, também Acho que é o quê? Meu pai tava no meio do jogo Nas partes cabulosas, né? Do negócio Seu pai jogou? Ele zerou? Acho que sim Acho que sim Você parou de assistir? Eu parei Tipo, eu tomei um susto Que ele me deixou sozinha Como de novo Ai Porra Ah, tenta pausar aí Pra ver se fica em segundo plano Como eu falei Conte que pausa? Não é select? Isso aí, eu mesma Ah, tá Tipo, fica rodando em segundo plano Muito cabuloso Aí parece um fantasma Se tá no banheiro Você morre Qual que é aquela outra porta lá Que vai nos julgar? Oh, por que fica dizendo essas coisas? Oh, Maia Pelo amor de Deus Não é Maia, é Mio? Mio É o que chamava de Maio Que parece Onde que é a porta? Ah, não é ali não, né? Não é essa É, é assim Eba Uuuuh Ah, véi Faz tremer com tudo Bicha fena, caramba Ali Pô Né Onde do diabo eu tô? Olha o corpo, parecia um corpo, viu? Isso aqui? Nossa Nossa, que parece uma bisteca Gigante Um corpo Tudo descortejado Sei lá Aê Uuuuh Oh, vai ali Não tem nada não, né? Hoje eu tenho dor de se perder em cada lugar, véi Percebe-se, percebe-se Tá, e aí Eu saio daqui Quero ir embora É legal esse negócio aqui Que a gente que abre a porta A gente que vai com o analógico É, fiquei empurrando a portinha Ô, Dan, qual que é aquela outra porta lá? Que pega a câmera lá Tava trancada Tava trancada? Uhum Mas como que abre? Eu acho que... Hum... Não tá, não viu? O que aconteceu? Ah, é, tinha que ter essa CG mesmo Antes, que eu me lembro Algo cabuloso aí Esperando a gente, eu acho Eu espero que não Vai, abre essa porta Fala de pescura E corre Não é, você vê a cara da outra? Corre igual a gente, por favor Cara de quem viu o capeta, nossa Essa guria faz o que? Ela fica vendo Não é aqui Sobe, sobe Aí, peguei uma erva medicinal Volta ali na salinha O que você tá vendo a flor? Não sei, não é? Olha a Sabrina, gente Sai de eu Eu tô querendo verdadeir isso Pra bater nela Ah, pena que não tem como Vamos pegar a bodega aqui agora É Que é a câmera de Jesus Cristo E a lanterna de... Ah lá Pra iluminar aí a nossa vida no jogo, né? Porque luz é lenda aí, né? Né? O cabelo bonito Bem cotidinho O chiado de tela de Satanás Nossa, que lanterna parece um paliquinho, né? De dente Câmera obscura Por que que a câmera é obscura? Porque ela é podre Porque ela é do terror É do terror E aí, ó A história dela e o carinha... Eu tô um pouco... Tirar a foto aí do altarzinho dele de Satan, né? Ah, cacete Como foi enviado Aí, ó O altarzinho de Satan, hein? Sinta Sinta comigo O que foi isso? Aí, ó É o Felied Quem assistiu ou conhece o anime Quem não conhece... Conheça, porque é legal Eu assistia comendo, almoçando Não era muito aconselhável Tipo, eu assistia The Walking Dead comendo E eu e o Dan sempre fazemos isso Porque a gente é bocô mesmo Mas... Ai, porra Caralho, véi Para de bobeira Que merda foi essa Agora ela pegou a câmera de Jesus aí Jesus Cristo Abençoado do sangue e do poder É Pensa na câmera, hein Qualidade Agora é a mão dela mesmo Ai, Jesus Ó o coração na minha mão Perceba Vamos dividir esse momento aí Emocionante Vamos Emocionante Meu coração arde Eita, pega Vai lá Na portinha lá, né Dá uma olhada lá, né Tá, eu já entendi que eu peguei isso aqui Tá, tá Sim, senhora Vai lá Daniel Seu bobão Essa quase foi Ai Caralho Vai, vai, vai Cadê? Pega Olha a cara dela Vamos postar no face Vamos postar no face Essa foto aí Tô sabendo, calma de desespero Vou postar no face Foi Foi absolvida Sua alma Ó, 152 pontos, hein Ganhei muitos pontos Porque eu sou ponteira Tô pontuadora Tô pontuadora Também Pra onde que eu vou agora Esse bodeguinho que tá aqui no canto Esse negócio de coisa É, parece um, sei lá Um peduzinho O bodeguinho do negócio do coisa Que tá aqui no lado direito Parece um lampião Não sei É porque eu tô olhando aqui Eu tô achando Não sei se estão vendo Mas não Aqui embaixo Canto Direito Não, na verdade é esquerda Não sei na verdade Direito É porque eu não sei onde é que eu vou estar Na web Na face cap Ah, então Direito No lado direito Embaixo Inferior O que que é essa de acha O que que é É Tipo radarzinho De fantasma Sabe Censura Não sei Ah, pode crer E a câmera Ela tem É Bateria infinita Eu tenho que ir lá no Salãozinho Tem bateria infinita É Tecnologia Ó, pelo menos Tecnologia Coisa Tecnologia tá faltando aí Nessa casa E luz É Bosta Bom, acho que eu tenho que botar Naquele salãozinho lá Que salãozinho Ué O salãozinho É porque Esse lugar é estranho Aqui mesmo Vem Olha só Meio mancante essa guria Pelo amor de Deus Só atrás Minha amiga Eu acho que ela pisou na borboleta Nossa, você viu o que que aconteceu ali Subiu no de cima Uh, glitch, hein Assim Pogue No caramba Eita Eita A minha frente Tem isso Ai, Jesus E agora Não sai aí Tá trancada Eu acho Tudo que eu queria saber Opa Mais CG, hein Mais custo da Maio Começo de jogo, né Começo de jogo é assim mesmo Tudo é a Maio, né Tudo é a que vê As porcaria Não, essa guria tem um olho Ela é a abertura Do olho pro capeta Do capeta Assim, tipo Eita De costas Eu passeando Eu passeando no Facebook Eu saindo pra balada Eu atravessando a porta Porque eu sou poderosa Eita Hashtag Hashtag Partiu Partiu parede Partiu parede Vai Lembrando que quem usa hashtag no Facebook É filha da puta Verdade, verdade Eita, foi lá pra casa do outro negócio Ah, vou ter que voltar lá naquela bicheira Olha que lindo esse troço lá Ai, que boca grande Parece Coringa 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 Safou bem Não, eu tava pensando no Coringa Que ele falou também Aqui é onde você vê os seus itens Baguinho Total E as fotos Olha aí Que bonito, ó Bonito, bonito Pelo amor de Deus, ó Morrar forever Né Mas Fala você É Eu ia falar isso agora É Né Mas enfim É, enquanto Aqui? É, né É Então, gente A gente tava pensando em fazer Uma série de Fatal Frame No Menina Também Joga Com a Andressa Vou penar pra mim Porque eu quero que ela zere o jogo Porque eu quero tirar esse trauma dela Eu e o Daniel A gente tá sendo super bonzinhos Mas você vai me ajudar A gente tá sendo bonzinhos Você vai me ajudar Eu quero traumatizar mais Então, eu queria saber o que vocês acham da ideia De fazer um... A série A memória tá tensa Ai O que vocês acham da ideia de fazer dessa série E... E eu sempre vou gravar com a Andressa Esse jogo Como eu acabei de falar Mas enfim Ó, moço, bonito Diga aí nos comentários O que vocês acham sobre isso Agora vamos continuar aqui Ai, Jesus Oh, os caras... Ele foi exaustado? Foi, acho que foi Eba... E agora? Tirei 300 e poucos pontos, ó Tomei pro começo, né? Homem triturado Homem... De lacerado Acho que não tem nada mais aqui É, acho que não Acho que tem que ir lá no começo de novo Por aí não sai porque ela é fresca Ela não consegue pular Ela não pula, gente Ela é delicada Ela desfila Ela fica mostrando a bunda dela toda hora Tipo, uns 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 na bunda da minha Super bunda tem também, né? Mais Mais Dan Oi Converte com a gente, Dan É, não tá nem... Dá uma força Só dando susto, né, gente? Não, Daniel é o bobão Boboca Acho que tem que sair agora, né? Vamos pra outra casa Vamos ver se tem outras coisas Se você não me calma, tá bom, né? É Ah, velho Ainda? Acredito, cara Tem o poder sobrenatural que tá aí segurando essa porta Nem pra ter, né? Pra tirar foto aqui Parece ou bicho? Porta da minha casa Facebook Instagram Instagram? Nossa, Instagram, velho Não Instagram, não Não sei Parece Parece Eu não sei mesmo, sou perdida Admito, admito Eu tô tentando adivinhar It's open? Ué? Uh, abriu Agora é abrida Não foi Não foi? Tava trancado Ah, é verdade Já foi É porque eu sou muito boa com essas coisas Quero que tem uma porta aí dentro? Não sei Não 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 O negócio é bom Comece jogo Ai, Jesus Achei que ia ser um ET Achei que ia ser um ET lá de frente Achei que ia ser a morte lá de dentro pra me buscar Muito bom São a penina closet Olha só Deve ser daquela porta que você falou Vai lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Tira a foto da desgraçada Ah, foi embora Puck, cadê você? Viate Tira a foto da Maio Sorria Tá com medo X, perde o X Não, não joga Aí, tirou Olha que bonita Cara de coitada Vem, vem, vem Vamos ver se abre a porta E você vai cagar nas calças E eu canto muito bem Ah, velho Tô tremendo aqui Agora começou o bagulho doido Aqui, vai lá Ai, isso que eu vi Tá tremendo o troço aqui Ah, não, onde é que sobe nessa bosta? Ô, tô em pânico Ali Vai controle, velho Não, você vai jogar Já me assustei, eu tinha pra assustar hoje Mentira, ela pegou o fantasma Barrela no mundo Ai, filha da puta Ele tremeu minha cadeia inteira Ai, tá aqui, tá aqui Ô, demônio, desgraçado Ah, velho Se eu tivesse coisa Vai você Não, vai Não, vai você Vem, vai você Ah, eu vou Dá, dá, me dá Eu já me assustei demais Eu tô nada, eu tô duas vezes Ah, pelo amor de Deus Olha lá, o item Olha, ele tira o foto Nossa Nossa, que desgraçado Pega o item Que eu vou pegar o item Cadê o item? Ah, tá ali do lado Não tá? Na mesinha ali, ó Eu acho Véi Câmera parada É o inferno Isso, isso, isso Ó, notebook 6 Ó, notebook 6, velho Guria, sai da minha frente Antes que eu arrebente sua cara Pode ser o notebook, será? Ai, caralho, filho da puta Já li? Vai, vai, vai Véi, para com isso Para de burrice Ah, notebook 8 Eu li tudo Isso aqui é demais de mim, né? Você vai ler mesmo, notebook? Você já tá descobrindo a história ainda Onde você vai, guria? Você vai fazer o foco, né? Você vai fazer merda já Tá se cagando mesmo Tá mancando, toda estragada Desorcizada Corta, eu vou cortar porque eu não... Eita, o que que ela tá... Ah, não, eu tava sentada Caralho Para de tremer Tem, tem, tem Nossa, ele tá querendo te pegar Quando chega no vermelho, ele quer te pegar Cadê, filha da puta? Jesus, tá mexendo tudo aqui em meu controle Cuidado, cuidado Quando tá vermelhinho, acho que quer atacar Ai, meu Deus Cadê? Daniel, cadê? Eu tô quieta Vai Tá pegando a Maio Vai lá perto Quando tá vermelhinho, não pega Só quando pisca azul Vai, corre lá pra Maio Vai, vai Vai, vai Vai, tira, tira Vai, tira, tira agora Ae, saiu a mão A mão do demônio Tira mais perto, mais perto Isso, isso Sai Tá frame Você deu pra frame no fantasma, cara Isso é demais Mentira Vai embora Vai pra Jesus Vai pra perto da paz Ai, caralho Sai, demônio Oh, meu Deus Sai fora De novo, de novo De novo Ó, cara Esse demônio Tem que tirar mil fotos Puta Olha Machucou ela Para Deixa ela chegar Perto de você Essa porra treme demais Eu não gosto Ela não tá mais aí Ela não tá mais aí Tá onde? Tá desgraçada Ah, velho Tô nervosa Que caralho Ah Ali, ó Você tem que Vai Eu acho que tem que Chega mais perto É Ou ela tem que Ficar chegando perto da gente Sei lá Ah Ah Filha da puta Ah Blá, 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 blá Sai, demônio Puta do cara Cadê, velho Cadê Ali, ali Chega perto dela Até eu correr Chega perto Olha, vai Olha que filha da puta, velho Ai, caralho Por que você vê essa pós-controle Que tá tremendo toda hora aqui Essa bosta Parece um Fica parada Ali Vai, vai, vai Agora Olha a cara de demônio dela Just Kill 186 Será que matou? Tira a câmera Tô tentando Matou, matou Apareceu o Just Kill lá Aí Agora que eu matei Isso daí Chega por hoje Não aguento mais Tô nervosa Não consigo mais Ai, me desculpa Mas se vocês gostaram Da ideia da série Fala pra gente Que a gente vai fazer A gente Nós duas assim Borrando da tela E o Daniel Cagando a gente Mais ainda Enfim Agradeço os inscritos Novos Se vocês gostaram do vídeo Deem joinha É porque eu tô falando rápido Que eu tô nervosa Ela tá nervosa Tô assustada É sério, mano Eu tô meio suando Se quiser nos ajudar Com a divulgação Adicione os vídeos Aos favoritos Isso, é legal Olha o item ali Compartilha o item Compartilha o vídeo Nas redes sociais Um obrigado especial Pra Andressa Que topou Jogar o jogo Que mais assustou Ela na vida Ela é corajosa E eu assim E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira Os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que tá aparecendo aí Do lado E ser feliz E não se esqueça De nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage No Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos Na sua página inicial do YouTube Até mais See ya